Olá, então hoje a FMSA Brasil URGS, junto com esse projeto do doutor acadêmico, trouxe através de mim, Letícia Guimarães da Silveira, uma aula de como realizar apresentações. Então, afinal, quem sou eu, né? Eu sou, na verdade, nada mais, nada menos do que uma aluna como vocês. Eu sou atualmente do décimo semestre da Medicina da URGS, mas eu tenho uma trajetória pequenininha aí pelos palcos de Porto Alegre, então eu quis trazer um pouquinho do quanto o teatro me ensinou para poder ensinar um pouquinho para vocês, que, na verdade, uma apresentação nada mais é do que uma peça teatral. E, para isso, a gente precisa seguir um roteiro. Então, no nosso roteiro, a gente vai ter o momento da preparação, que a gente vai ter que pensar antes do momento de atuar, que vai vir em seguida, e depois ainda a gente tem mais um momento que, às vezes, a gente esquece, que a gente tem que se preparar para ele, mas que é o momento das perguntas, que normalmente a gente tende a estar um pouquinho mais receoso e tende também a ficar um pouquinho mais agressivo nesse momento. Então, no momento da pré-apresentação, a gente tem que descobrir quem é que vai ser o nosso público, a gente tem que pesquisar quem vai ser ele, e a gente vai ter que, então, buscar com quem a gente vai estar falando. Além disso, atualmente, a gente tem que também estudar onde é que a gente vai estar apresentando. Ah, vai ser o Meet, vai ser o Zoom, vai ser o Emconf, na URGS. Ah, não sei mexer. Então, entra antes, pede para o melhor amigo entrar lá, ou pede para a mãe, pede para qualquer pessoa entrar lá e falar contigo, ver se está te ouvindo bem, ver se vai precisar do microfone no computador, ou se está tudo bem assim, sem microfone. Eu, por exemplo, sabia que não podia ficar sem esse fone, porque ele não é dos melhores, mas, pelo menos, vocês conseguem escutar bem. Então, eu já testei antes, olhei, não, tem que ser com, arrumei tudo, e queria mostrar também que esse não é o melhor exemplo de lugar, nem de roupa que eu estou ali, para a gente poder fazer, né? Então, aqui eu estava de pijama, eu estava no meu quarto bagunçado atrás, então, é para vocês pensarem um pouquinho também no local e de como vocês estão aparentando para os outros, tá? As pessoas notam, a gente sabe, a gente nota também. E depois, vocês têm que pensar um pouco nos slides, eu vou falar dos slides no momento da apresentação, mas é importante vocês pensarem um pouco antes também. E eu trago aqui a análise SWOT, que ela é utilizada para conquistas de objetivos. E eu vejo que o que mais nos tranca, assim, é a timidez, ou eu gaguejo muito, eu não sei apresentar, eu fico muito nervosa, eu me atrapalho. Enfim, a gente tem vários motivos, cada um tem o seu. Então, eu queria trazer aqui para cada um se autoanalisar. Então, a gente tem aqui que a gente tem os fatores positivos, que ajudam, e os que atrapalham, para qualquer objetivo. Então, por exemplo, na nossa organização interna, a gente pode avaliar nossas forças, por exemplo. Ah, eu sou bem organizada, eu sigo bem direitinho o roteiro, isso é um ponto forte. Agora, externo do ambiente, por exemplo, nossa, eu vou ter uma apresentação num congresso, isso é uma baita oportunidade. E daí, às vezes, a ameaça está pegando mais do que a recompensa. Então, tu começa a pensar, mas a banca vai ser muito difícil, eu nunca fiz isso antes. Gente, uma hora a gente tem que ir, a gente tem que enfrentar, e cada oportunidade, que é o ponto forte, a gente aprende um pouquinho mais. E sempre que tu se expõe um pouco, tu também aprende. Então, sempre tentem se arriscar, eu sei que é difícil, é difícil a gente dar o primeiro passo. Mas depois que a adrenalina, tu vai pegando eu, por exemplo, entrei no teatro para perder a timidez, e nunca mais, né? Nunca mais voltei a mesma. Então, tentem pensar um pouco nisso, cada um escrever seus pontos fracos, seus pontos fortes, o que é que está ajudando, o que é que está atrapalhando, para vocês conseguirem se autoanalisar, tá? Aqui eu trago também, que antes, na pré-apresentação, vocês têm que fazer isso, que nem eu estou fazendo ali. Ali eu estava falando alguma coisa, eu nem sei o que eu quero. Mas faça um pouquinho e relaxe. Vocês precisam tentar soltar um pouco, porque daqui a pouco vocês vão começar a falar, vocês estão tão tensos, que a laringe está lá em cima, ó, minha laringe está aqui em cima, e eu estou falando assim, começa a ficar meio agudo, meio chato para todo mundo. E vocês fazem isso, e ela desce. Façam vocês mesmas. Tensão. Relaxamento. Tá? Então, isso é um truque simples. Tem alguns outros truques, como aqueles que vocês veem nos filmes, assim, de... Fazer qualquer coisa assim. E esses que mexem os lábios, BR, DR, de fazer... Ou só R mesmo. Isso faz com que as pregas também relaxem, e isso ajuda um pouco para a gente conseguir iniciar a nossa apresentação. Além disso, a gente tem também as fricativas. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de dicção. Eu fiz há muitos anos fono. Então, eu faço sempre antes um... Ou... Ou... F... F... Tá? Então, V, F, U... São fricativas. Então, cada um tem a sua dificuldade, mas é bom trabalhar um pouquinho antes para a gente conseguir chegar na hora e realmente liberar algo bom. Além disso, a gente tem a questão da postura. Se eu ficar com uma postura assim, falando com vocês... Ah, então eu vou falar um pouquinho do coronavírus hoje, tá? Então, mais uma vez, a gente vai falar dele. Eu não aguento mais. E dá para ver na minha postura que eu não aguento mais. Daqui a pouco eu estou assim. Eu sei que ninguém fala realmente assim. Mas, às vezes, a gente faz umas coisas que a gente não nota. Tipo, a gente falar assim. Até pessoalmente, tá, gente? Isso é válido para apresentação presencial também. Então, se a gente está assim... E a gente fica... Ah, então... Coronavírus, né? Então, eu não estou muito aberta para pergunta. Eu não estou muito aberta para nada. Eu não estou feliz que eu estou aqui. E eu sei que, às vezes, a gente faz isso porque a gente realmente é tímido e quer se fechar. Isso aqui é uma postura fechada. Mas, realmente, você tem que sempre se mostrar peito aberto. Não cruzar os braços na linha mediana. E tentar ser o mais aberto possível para perguntas. Tá? Então, e para perguntas e para qualquer tipo de reconhecimento. Porque, às vezes, os professores gostam de botar um palpitezinho. Você tem que se mostrar abertos para isso. Vocês estão no momento de discussão. Vocês estão expondo o que você sabe. E outras pessoas vão expor também o que elas sabem. Então, você tem que estar abertos para isso. E eu trago também que nem sempre a gente vai estar na postura mais confortável para a gente. Então, eu, por exemplo, não gostava de me apresentar. Não gostava de ficar nessa postura. E muita gente por aí não gosta também de ter que mostrar o rosto. Agora, nas reuniões, o pessoal esconde a câmera. Eu acho melhor a gente botar a câmera porque é bom ter esse contato visual. A gente ter essa conexão. Por mais que a gente não esteja vendo do outro lado. Mas isso, presencialmente, é essencial. Então, por isso que eu acho que a gente tem que tentar manter um pouco isso do presencial. Porque a gente tem uma diferença. Quando eu estou olhando para vocês e não olhando para o slide falando. É, realmente, ali é a minha postura. Não estava confortável. É outra coisa de quando eu estou olhando para vocês. Mesmo que eu nem sei quem é que vai assistir isso. E aqui eu trago a ideia de quem vocês querem ser. E quem vocês são. E quais os alunos que vocês querem ter. Ou seja, esse quadro, né? Que é do Rafael. A escola de Atenas. A gente tem aqueles que mais captam a atenção. Normalmente, são esses dois no meio. Por quê? Claro, além de ser Aristóteles e Platão. Eles estão numa postura de professor. Eles estão na postura. Com o peito aberto. As mãos não cruzadas na linha média. Eles já estão nessa reflexão. Enquanto tem uns outros aqui. Esse aqui, ó. Super fechado ali, ó. Tá assim. Tá assim, tipo. Parece que tá tramando alguma coisa. Tem esse aqui, né? Que alguns alunos agora me assistindo. Tem esse aluno jogadão aqui. Aquele cara que liga o áudio e fica ouvindo deitado no sofá. Então, você tem que pensar. Vocês querem ter um aluno assim ou vocês querem que o cara fique tão ligado que ele até vai abrir ali o Meet pra poder te ver de tão bem que tu tá falando. Em relação à apresentação, a gente tem que ter a postura. Mas a gente tem que manter essa postura durante. Às vezes a gente começa a relaxar um pouquinho. Começa a cair. A gente começa a ficar mais... E continuar falando assim. Daí já todo mundo vê que eu tô cansada. Que eu tô, tipo... Não necessariamente a gente fala as coisas. Mas as pessoas veem. E a gente é muito crítico. Acho que todo mundo tá percebendo. E tá se refletindo. E tá me analisando nesse momento. E eu sei que eu não sou perfeita de jeito nenhum. Mas eu tendo a me analisar em toda reunião que eu faço. Em toda apresentação que eu realizo. E eu tento cada vez melhorar um pouquinho mais. Então imagina como era isso, né? Além disso, aquela coisa do contato visual é muito importante. Eu já tinha citado antes. Mas, por exemplo. Se eu tô numa aula. Tem um monte de gente me assistindo presencialmente. Espero que voltem, né? E eu tô olhando pro fundo da sala. E eu fico com o olhar fixo o tempo inteiro. E daí eu tô falando aqui. Eu posso receber todo o conteúdo. Eu decorei todo o conteúdo. E daí eu faço aquela regrinha. Ah, vou olhar pro fundo da sala. Gente, ninguém vai prestar atenção em mim. Por quê? Porque daí a pessoa pensa. Ah, ela não tá me olhando. Eu vou pegar o celular. E isso é inconsciente. Se vocês começarem a reparar. Vocês sempre ficam um pouco mais tipo. Ah, não vou fazer nada. Porque a pessoa não tá tendo nenhum tipo de contato. A pessoa não tá cuidando se tu tá assistindo ou não. Ela tá nem aí. Não que ela esteja realmente nem aí. Mas ela não demonstra interesse. Então é importante. Vocês tentarem. Quando é presencial. Passarem um quadro a quadrante da sala. E daí vocês captam a atenção. Vocês fazem gestos pra captar essa atenção. Tu chama o telespectador. E aí tu fala. Ah, é por exemplo. E daí tu aponta meio que pra um quadrante. O cara já dá um pulo na cadeira. Então é interessante a gente usar o contato visual. Pra gente tentar captar um pouco mais da atenção dos telespectadores. Às vezes quando a gente fica muito fechado. Tipo. Ai, minha mãe tá ali. Vou olhar pra minha mãe. Porque eu não vou olhar pra banca. E eu tenho muito medo. Vou olhar pra mãe. E daí tu fica o tempo inteiro assim. A banca mesmo vai pensar assim. Nossa, ela tá muito nervosa. Eu tô olhando pra alguém que ela conhece. A gente deduz isso. Então é importante tu tentar demonstrar que tá bem leve. Que tá bem tranquilo. Eu sei que é difícil. Aqui eu trago a questão da fala. Então a gente tem que tentar não correr muito. Eu tenho uma fala já um pouquinho mais. Na minha vida toda eu sou meio taque. Todo mundo fala que eu sou meio taque. Mas eu tento não correr tanto que nem eu poderia tá correndo. Eu poderia tá falando bem corrido. Assim, vocês iam ver. Ah, ela tá tentando pressar o tempo, né? Vai acabar o tempo da aula. Sabe quando o professor fala assim. Ah, pessoal, então... Então eu queria falar assim. Ah, na verdade era mais ou menos isso, tá? Não vou correr muito agora. Porque... Gente, é horrível. Você se sente um pouco apreensivo, né? Dá aquela ansiedade de tipo. Ai, meu Deus, vai acabar. E tu fica ao mesmo tempo que tu fica animado. Fica meio ansioso, assim. É um negócio meio estranho. Assim como que quando o cara fala muito devagar, mas extremamente devagar, tu fica... Ai, que bom, amigo. Vamos para casa, vamos dormir. Porque não dá, né? A gente fica um pouco ansioso também. Eu, pelo menos, né? Que eu sou ansiosa. Mas vocês entendem que causa um certo desconforto. Então cuidar o passo da fala é importante. É claro que às vezes a gente dá uma acelerada até pra chamar o público. E às vezes a gente pode dar uma frisada, dar uma pausada, ver se as pessoas estão entendendo. Mas nunca ficar... Todo o tempo num passo muito rápido, todo o tempo num passo muito lento. É muito desconfortável. Outra coisa é a entonação. Então uma hora eu pegar e perguntar assim... Ah, é por exemplo... E daí eu dou uma frisada no por exemplo. Eu gostaria de falar a respeito disso, disso, disso. Mas... E tu vai chamando a atenção do público e tu vai já colocando na tua fala o que é mais importante. E nós, como alunos, a gente presta atenção mais quando o professor frisa alguma coisa do que quando fala tudo na mesma coisa. A gente fica já tonto, zonzo de tanta aula, tanta videoaula agora que a gente tem. Também é importante a gente lembrar dos conectivos. Os conectivos, eles são... Sim. Eles podem ser o nosso maior inimigo. A gente pode falar muito né. Então, por exemplo, agora eu vou falar uma frase né. E daí quando eu acabar a frase eu vou falar né. Porque eu não sei falar muita coisa no silêncio. Eu não consigo ficar quieta né. E daí eu sempre tenho que juntar as frases com né. Ou... Por exemplo... Ou... Tá? Entenderam? Tá? Entenderam? Eu tenho mania às vezes do entenderam. Eu percebi agora fazendo videoaula que na verdade eu tenho minhas manias. Porque eu não tô vendo o público. Então eu tendo sempre a tentar reforçar com entenderam. Ou... Tá? Tranquilo? Eu tô usando os conectivos. Mas quando a gente usa às vezes não tem problema. Claro, não tô falando que eu falo perfeitamente. Longe disso. Mas quando a gente coloca às vezes assim a gente consegue captar um pouco a atenção. Mas quando fica sempre a gente... Daqui a pouco vira aquele aluno que fica anotando assim. Ele falou cinco né. Ele falou cinco tá agora. E gente, todo mundo já fez isso na vida né. Pelo menos na... Assim... Nos tempos negros de ensino médio. Então a gente tem que tentar cuidar... Que nós mesmos também podemos repetir isso. Então a gente tem que tentar cuidar um pouco a fala. E pra isso... A gente usa o silêncio. Tudo bem? Mas o silêncio... Ele nos ajuda muito a gente evitar falar. E aquilo meio de freio da fala. E ele também nos ajuda a pensar no que a gente vai falar em seguida. E ajuda o telespectador a digerir um pouquinho a informação. Se eu ficar só chutando coisa pra vocês e não dar nenhuma respirada. Eu vou ficar sem voz. E também vocês vão ficar tipo super tontos no final da aula. Sendo que é uma aula super... Pra ser leve assim. Porque não tô falando nada que vocês nunca tenham pensado em respeito. Eu trago também a questão de vocês poderem se gravar. Vocês se verem. Pode ser com câmera. Pode ser só áudio. Mas vocês cuidarem. Ah, eu acho que não tem nenhum conectivo. Aí tu grava e tu fica... Ou, por exemplo... Nossa, eu acho que eu falo super tranquilo. Assim, nada muito rápido. Ou... Ah, eu acho que eu não tenho problema na entonação. E, gente... Um dos maiores problemas atualmente... É as pessoas estarem lendo. Pra darem as aulas. E não tem problema ler pra dar aula. Tá? Se tu não tá aparecendo na câmera... E as pessoas não tão vendo que tu tá lendo... Não tem problema. Mas tu não pode deixá-las descobrirem que tu tava lendo. Por exemplo... Tu vai começar a ler... E daí tu lê... Por exemplo... Eu tava estudando hemorragia de estiloso. A definição de hemorragia de estiloso é quando ocorre uma hemorragia abaixo do ângulo de trites. Que inclui o jejum, o hílio, o cólon e o reto. Todo mundo tá vendo a minha fala que eu não tô falando normal, né? Então... Tu vai tentar só falar normal. Assim, tu pode estar lendo. A definição de hemorragia de estiloso é quando a gente tem uma hemorragia que ocorre abaixo do ângulo de trites. Que é aquele que une o jejum, o hílio, o cólon e o reto. Tu vê que a minha fala já não tá tão... Também tão polida. Eu não tô falando que você tem que falar super informal com os professores. Nem nada disso nas aulas. Mas a gente vê que quando tá muito forçado, assim, né? Sabe? Quando usa aquelas palavras, assim, muito chiques. Então, evitar ao máximo isso. E também vocês pensarem um pouquinho na entonação, no volume da voz. Então, se eu vou falar pra uma grande plateia, eu vou tentar apoiar um pouquinho mais a minha voz. Tentar usar um pouco mais de apoio pra eu daqui a pouco não tá gritando lá e ficar com a voz toda errada. Tá? E desculpa a quem tá ouvindo de fone. Então, tentar pensar no ambiente. Assim como aquilo que eu falei do fone, né? Se tu vai falar virtualmente, eu recomendo sempre usar fone porque tira um pouquinho o barulho do ambiente. Então, por mais que, ah, tô sozinha em casa, daqui a pouco o vizinho começa a bater na parede. Vamos ouvir no fone também, né? Mas, enfim. Ajuda um pouco. E evite as desculpas, gente. Gente, pelo amor de Deus, desculpa. Viu? Eu acabei de fazer isso. A ideia aqui é eu mostrar pra vocês como é chato, tipo... Ah, desculpa. E, gente, pelo amor de Deus, evitem as desculpas. Porque as desculpas, elas realmente tiram nossos créditos. Então, por exemplo, eu tô fazendo uma apresentação. Eu começo super bem ali. Ah, hoje eu vou falar de como apresentar. Ai, desculpa, gente. Eu tô muito nervosa. Gente, eu tô apresentando pra vocês. Eu tenho que mostrar totalmente a minha confiança inexistente. Mas eu tenho que mostrar toda ela. Que eu estou fingindo que existe nesse momento. E eu tenho que me mostrar confiante. Eu não vou ficar me pedindo desculpa pelas coisas que eu fiz. Eu não fiz... Ai, desculpa que eu não consegui ler todo o artigo. Não coloquei tudo que tava nele. Mas eu acho que eu trouxe o básico. Gente, vocês vão fingir que vocês... Vocês são o super assumo do assunto. Eu trouxe tudo que tava no artigo. Vocês não precisam falar isso, né? Mas vocês vão sentir isso. Não, eu fiz o meu máximo. Eu dei o meu máximo. Eu estudei bem. Eu sei falar. Eu sei o que eu tenho que fazer. Vou lá e vou falar. E pronto. E aí, no final, se te elogiarem. E tu quiser falar. Ai, desculpa. Eu tô muito nervosa. Tudo bem. Porque já passou. Já passou tudo. Entende? E isso até daí tu vai ganhar mais elogios. Tá? Mas eu evito ao máximo pedir desculpas por coisas que eu fiz, assim. A não ser que realmente alguém me corrija no meio da apresentação. Eu falo, ah, desculpa. Realmente, a senhora está correta. Daí tudo bem. Mas eu não vou falar antes da pessoa me corrigir. Entende? E em relação aos slides, tem gente que olha os slides e pensa, assim. Que nem a Ângela, essa minha colega, tá pensando, assim. Ai, graças a Deus. Os slides. Mas, gente, não. Olha a minha cara ali atrás de não estou feliz. Não. Vocês não podem olhar os slides como salvadores. A salvação de vocês é vocês mesmos. Eu sou o foco do que vocês estão vendo aqui hoje. Se não fosse a minha fala guiando vocês, vocês não iriam entender nada dos meus slides. Olha isso. Aqui, às vezes, esse aqui até está um dos melhores minutos. Vocês vão olhar essa foto e pensar, nossa, o que ela quis dizer com isso, né? Eu ainda trouxe uma animação para ficar mais claro. Mas vocês olhem esse aqui, meu Deus. Esse aqui é meu meme. Mas, gente, eu trouxe isso para justamente vocês verem que se não fosse por mim estar falando, por mim estar gesticulando, por mim estar olhando para a câmera, vocês não iriam estar apresentando sem mim. Então, a gente é o foco da apresentação. Mas os slides estão aí para nos ajudar. E para a gente montar ele, a gente tem que ter um objetivo bem claro. Eu hoje quero que vocês saiam refletindo sobre o que vocês podem melhorar, o que vocês têm de pontos fortes, para vocês irem lá e só aprimorarem a técnica de vocês. Então, eu fiz esses slides para fazer cada passo. Eu trago de novo aqui a questão da respiração, da fala, porque isso vai ser o que vai guiar os slides de vocês. E trago também a questão da imagem. Através dessa imagem, eu trouxe a questão da fala. Ali eu estou movimentando os lábios, então eu já trouxe essa ideia. Eu quis fazer a apresentação toda em memes, para ver se captava um pouco mais, que eu acho que é algo engraçado e também não tem texto. Eu não vou ficar botando assim. Vocês devem sorrir para a câmera. Tipo, não, não é isso que eu quero. Eu não quero botar uma listinha de coisas. Eu quero que vocês percebam as coisas, que vocês interpretem, que nem a gente interpreta quando a gente vê uma peça de teatro. A gente vê essa foto e interpreta alguma coisa. Então, eu espero que vocês estejam conseguindo adquirir conhecimento através da visualização. Ademais, a gente pode usar ícones e cores e também imagens para ilustrar nossos slides. E a gente tem algumas fontes para isso. E a professora Luciana Viana que nos passou, a professora lá da URGS, que os ícones poderiam ser usados no flat icon. E o Arthur me passou que pode utilizar também os ícones ali do PowerPoint. Tem essa opção ícones ali no PowerPoint, que a gente pode só clicar e achar vários, tanto que os que eu usei na apresentação são do PowerPoint. As cores, a gente pode procurar novas cores no colorlovers.com. As imagens, a gente pode usar o Unsplash, o Pixabay, que tem também muitos vídeos. O Smart CVA também, que são de imagens médicas. E, às vezes, a gente pode, então, mudar um pouquinho a cor do slide para trazer um pouco mais de atenção para esse slide. A gente pode trazer cores mais fortes, e a gente pode trazer só o contrário do que a gente estava fazendo. Isso é muito legal, o blackout, assim, bem o contrário do que a gente estava escrevendo. Isso traz muita atenção. Mas a gente nunca vai colocar muito texto, porque isso vai ficar chato sempre, e nem muito texto num lugar, assim, sem nenhum... Uma cor muito escura, assim, porque se a gente está num lugar presencial, a gente está naquela sala escura, desligaram a luz para os slides, e daí a funda é escura, e daí tu começa a fazer assim, e daí o Paulo está dormindo. Então, não. A gente não vai fazer fundos escuros. Vamos sempre puxar um pouco mais para o claro. E evitar ao máximo... Sabe quando o olho está meio assim? Porque esses fundos neons, assim, não ajudam muito. Então, evitar... Às vezes a gente pode usar, é um recurso também de chamar atenção, mas evitar ficar toda a presenção com os fundos muito fortes. E a ideia aquela de trazer uma imagem que não te diz muito o que eu estou pensando, eu olho para essa imagem e não sei o que estou pensando, ajuda muito para a gente poder também deixar o telespectador curioso, porque eu passo de slide e ele não sabe o que eu vou falar imediatamente. E trago aqui uma imagem da aula do professor Fuchs, Flávio Fuchs, que ele apresenta essa imagem e fala o que não fazemos, num slide. Então, bota um monte de coisa falando que a gente não vai ler nada. E ele traz essa ideia das Fuchs Rules, que é as sete regras do professor Fuchs, que é cuidar essas coisas, mas eu trago só a ideia da imagem mesmo, que ele traz que deve ser no máximo sete linhas por sete palavras. Eu acho já bastante, a professora Luciana Viana também defendia seis por seis. E isso, assim, cada um vai sentindo, né? Mas tenta fazer mais slides e menos coisas juntos, sabe? Fica mais limpo, fica mais fruto. E ele traz a ideia também de trazer um fundo branco. Então, gente, fazer o máximo de slides com o mínimo de informações. Essa é a chave. Eu podia ter botado ali no final do slide do professor Flávio Fuchs, ia ser mais uma animação, daí vocês vão ter isso, ia ter junto com o que ele estava falando. Mas assim fica mais reforçado, fica melhor a ideia. Então, não importa se vocês fizerem assim, ah, eu tenho 60 slides para falar em três minutos. Sabe, também é loucura. Mas vocês podem só fazer um pouquinho mais dividir as informações. E daí tu pensa, ah, acabou, né? Fiz os slides, apresentei. Gente, todo mundo batendo palma. Mas não acabou. Não acabou porque vêm as perguntas. E daí vem o pânico das perguntas, que eu sei que vocês sentem. Mas não precisa se sentir pânico, tá? Não precisa também se sentir meio ameaçada. Sabe aquele aluno que... Todo mundo tem alguém na turma que pergunta. Muita coisa. E daí tu fica tipo, ah, por favor, que ele não pergunte. Quando eu apresentar, ele pergunta. E daí tu já fica, querido. Então, vocês não precisam de assim, tá? Eu sei que dá uma vontade às vezes. Mas a gente tem algumas dicas. E uma das dicas é tu repetir a pergunta. Então, o fulaninho que sempre pergunta, perguntou. E aí tu vai falar, fulaninho, só para ver se eu entendi. Tu quer saber a respeito disso, disso, disso? E quando tu pergunta se ele quer saber a respeito disso, 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 tu vai, ao mesmo tempo, estar pensando sobre a pergunta. Porque às vezes a gente ouve, a gente está tão nervoso que já nem captou. Quando tu reforça a pergunta, a pessoa às vezes completa. Então, ela deixa um pouquinho mais claro o que ela quer saber. Então, já é uma pergunta mais certeira. Ela respondendo o que ela falou, tu pensou no silêncio dela, tu pensou durante a resposta dela, tu vai responder com o que tu fez na apresentação. Então, por exemplo, se alguém me perguntar, que outros exercícios vocais tem além do... Tá? Ah, fulaninho, que outros exercícios vocais tem além do... Então. E daí tu vai usar os conectivos agora, não repetitivos, assim, não os mesmos sempre, mas tu pode usar para ir ganhando tempo. Então, como eu falei na apresentação, tu vai dando umas pausas. Aí a gente tem o... 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 E a gente poderia fazer diversos tipos, que a gente normalmente faz em vocalizes, assim. E tu pode procurar também no YouTube alguns vídeos que são de warm-up, ou de aquecimento vocal, tá? Vocal warm-up, ou aquecimento vocal, no YouTube. Onde tu pode ver e fazer junto com o piano alguns exercícios, para ver se tu consegue aquecer um pouco a voz antes da apresentação. Então, eu recomendo fazer sempre uns 30 minutos antes. E também é interessante vocês sempre lembrarem de não comer chocolate, nada doce, que piora um pouco a saliva na hora de ir falar, e até com a saliva muito grossa, daí fica engolindo saliva toda hora. E tu vai complementando com o que tu sabe. Daí no final, tu pode sempre completar, se é um assunto muito difícil, tu fala, Ah, não sei se eu respondi claramente a sua questão, qualquer coisa eu posso procurar, e eu retorno em contato contigo depois, para te passar o que eu encontrei. Gente, eu meio que dei uma enrolation, assim, falei o que eu sei, e depois tu te põe à disposição, que daí a pessoa fica, Ai, que querida, obrigada. E daí é isso. Nada de pânico, nada de nervoso. E aqui eu trago a foto do meu primeiro espetáculo, que realmente marcou muito a minha vida, mas só para vocês pensarem que isso é uma trajetória, e que a gente tem que sempre repetir, a gente sempre tem que treinar, a gente tem que se gravar, repetir, ficar se vendo, para tentar melhorar, sempre ir aprimorando um pouquinho. E cada apresentação é mais um desafio, mas é mais um conhecimento, mais um aprendizado. Cada apresentação, então, fica uma lição. E a minha take-home message é que vocês têm que treinar, e vocês têm que treinar muito, vocês têm que estar sempre treinando. Aqui é a minha trajetória de música, teatro, coral, tudo. E eu espero que vocês possam ter descoberto que, na verdade, a vida é um palco, e que eu não estou falando para ninguém ir para o teatro, ou ir para a música, nem nada, mas que a gente está aqui para se expor, às vezes, e a gente aprende muito com isso, por mais que seja bem desconfortável, na maioria das vezes. É isso. As minhas referências foram o meu curso Comunique do CASL, a aula de teatro que eu fiz na oficina de teatro do Rio de Janeiro, em Nelique, a aula com o professor Fahab Fuchs, que ele apresentou no Ambulatório de Pretenção, da HCPA, o curso de improviso do Improvpoa, a aula que a doutora Luciana Viana nos apresentou para o doutor acadêmico, e as fotos foram devidamente creditadas. É isso. Muito obrigada. Eu amo muitos projetos. Espero que vocês estejam gostando.